A Jade Picon respondeu o Zé Felipe da forma mais chocante possível. Gente, a Jade veio nas redes sociais e respondeu de uma maneira que ela deixou a entender que não se importava, mas ficou muito claro que ela ficou pistola com o Zé Felipe. Pra você que não acompanhou o Arthur, só pra relembrar o que aconteceu, durante o programa Sabadou com Virgínia, o Zé Felipe foi indagado pela Margarete, a mãe da Virgínia, sobre quem teria sido a namorada mais chata do seu irmão João Guilherme. E aí o Zé Felipe disse que iria responder, porque senão ele teria que tomar um líquido ali, ele não estava tão bem do estômago, então ele falou, vou responder mesmo. E ele disse, chata não, enjoadinha, é a Jade, né? Não é que ela é chata, ela é cocôzinha, nhenhenhen, enjoadinha, sabe? Aí ele ainda completa, dizendo que a Larissa Manuela ele não conheceu, ele viu poucas vezes no caso, e a Bruna Marquezine ele não sabe se o João está namorando ou não. O que acontece é que o João Guilherme teve um longo relacionamento com a Jade Picon, inclusive no meio desse relacionamento teve um encontro muito emblemático, que foi da Jade e o João com a Virgínia e o Zé Felipe, assim que a Virgínia começou a se relacionar com o Zé Felipe. Então eles se conheceram, esse encontro viralizou muito nas redes sociais, pois também foi um encontro de duas grandes influencers, né? Que nunca tinham se visto, ou pelo menos nunca tinham conversado, ou criado uma espécie de amizade. Então a Virgínia e a Jade sempre foram referências na internet, e ali elas se encontraram por meio dos irmãos que elas namoravam na época, né? E a Virgínia está até hoje com o Zé, mas a Jade acabou terminando o relacionamento com o João. Também tem polêmicas aí de que a Jade teria traído o João Guilherme, com aquele Guiaraújo, né? Então o que se especula é que tem um ranço da família do João Guilherme pela Jade. E aí a Jade não deixou barato. Por quê? Segundo ela, estavam compartilhando um vídeo antigo dela, como se fosse resposta ao Zé Felipe. Confiram esse vídeo, roda aí. Tá com tempo, né? Gente, a pessoa tá com tempo. E aí, pessoal, vou explicar uma coisa pra vocês. A Jade responde dizendo que esse vídeo, na verdade, não foi ela respondendo ninguém. Que ela não gosta de polêmica. Que quando ela quer responder, ela responde, mas ela não gosta. Eu vou explicar pra vocês o que acontece. Alguma página de mentiras, uma página que publica só mentiras, deve ter publicado esse vídeo aí. Não é uma coisa que eu vi na internet, assim, muitas vezes da Jade responder, porque quem vê esse vídeo sabe que é mentira. Mas tem umas páginas de fake news aí que ficam compartilhando toda hora. Fake news, mentira, ah, vídeo antigo, ah, tal pessoa respondeu tal pessoa. Pega frame cortado de entrevistas falando de outras pessoas dizendo que é sobre aquela pessoa. Acontece muito com a Virgínia. O pessoal pega frame de vídeo antigo da Virgínia com resente, sabe? Dizendo que a Virgínia sofria nas mãos do resente. Só que a Virgínia nunca respondeu isso, porque ela sabe que é fake news. É óbvio. As pessoas não respondem o óbvio. E a Jade sabe que isso é fake news. E ela vai utilizar esse vídeo. Não é porque ela quer desmentir. Porque ela sabe que todo mundo que vê aquele vídeo reconhece que é fake news. A questão é que ela utiliza isso como estratégia para responder o Zé Felipe, gente. Ela pega uma fake news óbvia e diz, olha, gente, eu não faria isso. Mas dá para perceber que na resposta dela, que ela vai falando em seguida e tal, ela ficou pistolaça. E claro, é uma estratégia que muitas influências utilizam de, ah, gente, eu não me envolvo com esse tipo de coisa. Mas na verdade está se envolvendo. Só que está saindo como superior de, ah, ó, eu só estou respondendo porque soltaram uma fake aí. Vamos ver como que a Jade faz isso muito bem. E ela dá um esculacho no Zé Felipe. Confira aí. Cheguei em casa e agora vou dar um papinho com vocês, gente. Eu não entro em polêmica. Não respondo polêmica. Eu fingo que nada está acontecendo. Entendeu? É a minha maneira de existir e viver na internet e de prosperar. Caladinha para vencer. Agora, pegar um vídeo meu antigo e falar que eu postei como indireta com uma coisa que foi antes, assim, não. Não, não façam isso. Por favor. O dia que eu for responder alguma polêmica, vai saber na hora que é isso. Eu sou muito direta. Ou eu vou postar depois. Mas assim, que é isso? Aí você faz todo o meu trabalho sem vão de escapar das polêmicas. Você vai lá e pega um vídeo e fala que eu estou respondendo. Eu não estou. Eu não quero saber de nada. Mas agora, falando sério, porque eu adoro falar sobre isso também. Vocês sempre veem meu nome envolvido em várias coisas. Eu também vejo. Só que eu, genuinamente, não sinto a vontade ou a necessidade dentro de mim de responder a isso ou de reagir a isso. Porque, gente, eu aprendi que todo mundo tem direito de ter uma opinião. Tipo, é bobo. Só que a partir do momento que você coloca na sua cabeça isso, tipo, oi? Eu vou rebater a opinião do outro? Tipo, o que eu quero provar pro outro ou pros outros? Tipo, qual o sentido disso tudo, sabe? A não ser que seja algo que esteja falando do seu caráter ou que seja algo sério. Mas vocês entendem? Fora que o outro, às vezes, muitas vezes, pode estar certo. Né? Pode ser uma crítica que você pode, inclusive, usar a seu favor. Ou, às vezes, também vai estar errado. E aí, cabe a você, tipo, assim... Whatever. Seguir com a sua vida. E aí, o que vocês acharam dessa história toda? O que eu acho, no final das contas, é que o Zé Felipe tem o direito de opinar, assim como a Jade disse, né? E eu, por um lado, admiro a sinceridade do Zé Felipe em dizer que a Jade é enjoada e ele acha isso e ele fala na cara. E a Jade, por sua vez, também tem o direito de responder horas. Então eu não acho que tem um lado errado nessa história. Mas e você, o que achou? Muito obrigado, até uma próxima e tchau!